Item 11, processo 48.500.893.2009.25 Pedidos formulados pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul de alteração do cronograma de implantação da usina intralétrica Mauá localizada nos municípios de Telâmico, Borba e Ortigueira, no estado do Paraná bem como a postergação da data de início do suprimento e do período de vigência previsto no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, associado à participação do empreendimento no leilão A-5 de 2006 O diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral Em 15 de novembro de janeiro de 2009, o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul peiteou a alteração do cronograma de implantação da UHMauá inclusive das datas de entrada em operação comercial das três unidades geradoras do empreendimento de 1º de janeiro de 2011 para 19 de setembro de 2011 de 1º de abril para 18 de dezembro de 2011 e de 1º de julho para 19 de março de 2012, respectivamente e a correspondente postergação da data de início do suprimento prevista para 1º de janeiro de 2011 e do período de vigência do CCR celebrado no leilão A-5 de 2006 assim o fazendo ao argumento de que decisões judiciais teriam impedido por aproximadamente 262 dias o início das obras da usina Por meio de memorando, a SFG em resposta à consulta formulada pela CEM quanto à existência de excludentes de responsabilidade pelo atraso afirmou que do relatório de fiscalização 235 de 2009 é possível depender que os atrasos no cronograma de implantação da usina hidrelétrica foram provocados por ato do poder público Em 7 de junho de 2010, o consórcio requeriu também o afastamento da cláusula 5.5.2 dos CCRs por quantidade firmados a fim de permitir que se efetue a aquisição da energia necessária à recomposição do lastro referente ao período de atraso independentemente da energia ser proveniente ou não de empreendimentos cuja outorga seja igual ou posterior à da UHM-A Mediante memorando, a CEM aduziu que sob sua ótica, sendo reconhecida e excludente de responsabilidade não há que se falar em aplicação das condições previstas na resolução 165 e afirmou haver precedentes em que a diretoria afastou a exigência contida no item 5.5.2 da cláusula 5.2 do CCR Por meio da nota técnica 398 de 2010, a ECG recomendou a suspensão da exigência contida no item 5.5.2 da cláusula 5.2 do CCR a prorrogação da data de entrada em operação comercial da usina e o afastamento dos limites de repasse da resolução 165 em 11 de março de 2011 a Procuradoria Geral, mediante o parecer 155 atestou a existência de decisões judiciais que impediam a construção da usina opinou pela possibilidade de aprovação de termo aditivo que redefina o cronograma de implantação recomendou seja oportunizada ao gerador a opção de suspender as obrigações do CCR e opinou pela não aplicação das restrições de repasse constantes de todos os incisos do artigo 3º da resolução 165 e não apenas do inciso 3º, caso o agente opte por não suspender o CCR Em 15 de abril de 2011, mediante nota técnica juntada ao processo em tela, aí descrito o qual trata especificamente da fiscalização do andamento das obras da Mauá a SFG conclui pela possibilidade de reconhecimento de 321 dias de atraso não atribuíveis ao consórcio Em 10 de novembro de 2011, o consórcio juntou ao processo indicado proposta de novo cronograma para a implantação da usina no qual se prevê a entrada em operação das 3 unidades geradoras em 31 de maio, 15 de julho e 31 de agosto de 2012, respectivamente Em 26 de dezembro de 2011, o consórcio alegou que diversas circunstâncias alheias à sua vontade conduziram a atraso total de 612 dias na implantação da usina dos quais 263 dias, já informados em janeiro de 2011, seriam decorrentes de paralisação determinada por decisão judicial 22 dias teriam sido causados por medida cautelar deferida em outro processo 64 dias corresponderiam às condições climáticas adversas ocasionadas pela perda da janela hidrológica motivada pelos atrasos anteriores 79 dias se atribuiriam às condições geológicas desfavoráveis identificadas no leito do rio Tibagi e 184 dias teriam sido provocados por atraso do IBAMA no processo de licenciamento ambiental Por meio da nota técnica 64 de 2012, a SCG concluiu pela possibilidade de reconhecimento de 353 dias de atrasos não atribuíveis ao agente Em 23 de fevereiro de 2012, o consórcio apresentou proposta atualizada de cronograma de implantação da usina bem como documentos adicionais a fim de comprovar os atrasos aludidos em sua manifestação anterior ao relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. André Serrão representante do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, Srs. Diretores De início, gostaria de registrar que o Consórcio Cruzeiro do Sul vem honrando os contratos apresentando lastro próprio adquirido junto ao terceiros durante todo o período que já agora, nesse mês de março, iniciasse ao enchimento do reservatório Isto é para dizer que, nada obstante, houve um conjunto de eventos e, como ficará claro na minha exposição, quase todos eles reconhecidos pelas áreas técnicas desta ANEL que motivaram, de fato, inúmeros atrasos e a possibilidade de haver ou estar próximo de concluir a implantação do empreendimento decorreu de inúmeros e constantes esforços por parte do agente Vou correr rapidamente por esses temas para lhes expor do que se trata O Consórcio invoca cinco eventos de excludentes de responsabilidade Em primeiro lugar, decisões na ação judicial, uma ação civil pública proposta no Paraná E essa ação é bastante conhecida também da Advocacia Geral da União Em 99, depois, posteriormente, uma outra decisão em medida cautelar também junto à Justiça Federal do Paraná Em decorrência das duas decisões, a perda da janela hidrológica os atrasos nas concessões de licenças ambientais e as condições geológicas geodiversas De todas essas excludentes de responsabilidade, a única cuja ocorrência não foi reconhecida pelas áreas técnicas na instrução de feito foram as condições geológicas adversas Vejamos a ação judicial inicial, a ação civil pública em que se pretendia eliminar para suspender a licença de instalação sem a prévia avaliação integrada de toda a bacia hidrográfica do Rio Tibagi Essa era a tese do Ministério Público naquelas circunstâncias Antes disso, o consórcio protocolar anarela em 17 de julho de 2007 dias após a assinatura do contrato de concessão, o projeto básico Contratar empreiteiro, e essa documentação está nos altos para início das obras já em 1º de novembro de 2007 O que se reivindica, portanto, é que todo o período, lembrando-se que os cronogramas têm prazos máximos, que todo o período originalmente disponível para que o agente implantasse o empreendimento permaneça disponível após o saneamento desses atos excludentes de responsabilidade Pois bem, embora fosse essa a intenção do agente a liminar suspendeu o licenciamento já em 19 de setembro de 2007 Essa liminar vigorou até março de 2008 Como eu disse, houve uma atuação intensa da Advocacia Geral da União para promover a sua suspensão até que isso se deu somente em março de 2008 A licença de instalação foi emitida menos de 10 dias úteis depois, em março de 2008 Mas a liminar foi restabelecida em maio de 2008 e só veio a ser suspenso no Superior Tribunal de Justiça em julho de 2008 O licenciamento ficou suspenso, então, por 263 dias Esses fatos são documentais, incontroversos controversos, consabidos A ANEL conhece os autos A Advocacia Geral da União conhece o litígio detalhadamente e esses fatos foram comunicados à ANEL à época A única questão que surgiu aqui foi a contagem do termo inicial É isto que explica, e o relatório do Dr. Julião deixou claro uma diferença de dias Várias notas técnicas indicando dias diferentes Basicamente a diferença está aqui Quando seria o termo inicial da contagem ou da afetação da implantação do empreendimento por esse evento de força maior A SFG sustentou que deveria ser a data de início das obras a data original do cronograma Quando, na verdade, isso é um prazo máximo A SSG reconheceu que não faria sentido considerar a data de início das obras Mas optou por um outro marco que seria a aprovação do projeto básico O problema é que entre o protocolo do projeto básico na ANEL em julho de 2007 e a sua aprovação decorreram-se 287 dias Isso significa, portanto, que na prática se consome quase todo o período de 263 dias em que não esteve disponível o empreendimento para atuação da agente O que se requer aqui, portanto, é que se reconheçam os dias efetivamente suspensos por decisão judicial sem a adoção de qualquer outro marco arbitrário O importante é que o agente tenha todo o prazo disponível para implementar o empreendimento E é evidente que, enquanto a liminar de instalação que proibia a licença de instalação vigorou esse prazo não esteve disponível para o agente Houve também uma ação cautelar Não vamos deter muito nisto Esta vigorou por 22 dias posteriormente àqueles 263 iniciais É uma outra evidência também Não houve nenhuma discussão sobre isso Assim como nas duas primeiras Todas as áreas técnicas reconheceram que com esse deslocamento causado pelas decisões judiciais Perdeu-se a janela hidrológica do empreendimento E, evidente, é um atraso decorrente dos atrasos originais O atraso no licenciamento ambiental Isto merece considerações porque foi um processo de aprendizado Uma tramitação bastante curiosa desta matéria junto aos órgãos ambientais O consórcio sabedor da peculiaridade do Estado do Paraná Já porque, inclusive, havia litígios judiciais Uma situação muito, por assim dizer, sensível Nessa matéria de licenciamento ambiental para hidrelétricas Cogitou da melhor forma de me encaminhar a este processo Buscou informações prévias sobre equipes Sobre modos de funcionamento Celeridade na sua apreciação Chegou à conclusão, a partir de consultas Que seria mais adequado fazer esse pedido no Distrito Federal E assim fez Junto à Coordenação Geral de Autorização de Uso e Gestão da Fauna no Ibama em Brasília Fez muito para as gestões Apresentou documentos Fez reuniões presenciais, requerimentos E isso se revelou produtivo Houve um excesso de apenas 17 dias O que, considerado o contexto de licenciamento ambiental na época Pode ser considerado um resultado razoável Isto não se deu, contudo, com a segunda autorização A autorização de resgate da fauna Ela foi feita seguindo rigorosamente o mesmo procedimento Também requerido em Brasília Acontece que o Ibama resolveu avaliar os seus procedimentos internos E remeteu o processo para o Paraná Quando fez isto, toda a memória do processo se perdeu O consórcio retomou a sua atuação Apresentou documentos, esclareceu toda a instrução anterior Levou documentos complementares Fez petições, reuniões presenciais Mas, enfim, é como se o processo tivesse iniciado completamente Porque não havia uma memória junto ao Ibama local E com isso foram consumidos mais 167 dias A reivindicação aqui é, portanto, de 184 dias 17 do processo original no Ibama Em que se obteve a primeira licença Para a gestão da fauna e resgate E a segunda para, aí sim, propriamente resgate da fauna Essa, sim, já bastante retardada junto ao Ibama local Esse atraso de 184 dias também foi incontroversamente reconhecido pelas áreas técnicas Aqui surge o primeiro ponto relevante de controvérsia Esta foi a única excludente de responsabilidade que não foi reconhecida pelas áreas técnicas Relativa às condições geológicas adversas Não vou cansá-los muito com isso Mas no que cabe aqui nessa sustentação oral Nós não desconhecemos a cláusula do contrato de concessão Que faz referência ao fato de que não serão aceitas reclamações relativas a um conjunto de circunstâncias Que afetam a implantação do empreendimento Entre elas, a lá, geologia Não desconhecemos esta cláusula Também não desconhecemos que a cláusula que se refere à força maior Refere-se a achados arqueológicos ou geológicos, etc Nosso argumento não tem relação com essas duas cláusulas Ou de alguma maneira supera e tenta extrair delas uma interpretação sistemática O que nós estamos sustentando é o seguinte E há um parecer técnico que foi oportunamente apresentado nos autos Sustentamos, eu dizia que Ainda que fosse possível E consta do contrato Um disclaimer Uma recusa geral e antecipada a afetações de natureza geológica Isso não significa que elas não possam ocorrer E que dependendo do grau ou das circunstâncias Elas não possam produzir eventos de caso fortuito ou força maior Não se trata aqui de escolher a qualificação da natureza Mas avaliar a consequência Aqui há uma referência à doutrina do clássico Elil Lopes Meirelles Que se refere precisamente a isto Há uma hipótese de um solo distinto Solo rochoso e não arenoso É o exemplo que ele dá Que implicaria uma condição imprevista Ou uma interferência imprevista Na forma da doutrina francesa e norte-americana A nossa intenção é menos Tercer uma consideração doutrinária E dizer que Ainda que a natureza de um evento Possa ser a priori excluída O seu impacto sobre o empreendimento Não pode ser a priori excluído Porque força maior tem relação com inevitabilidade E não antes com previsibilidade Como faremos a menção em seguida Qual foi o evento geológico? Terrenos de constituição geológica heterogênea Do ponto de vista litológico Ou irregular do ponto de vista estrutural Essa é a conclusão do laudo consta É mencionada na nota técnica Qual é a nossa invocação, portanto? O parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Quando se refere a caso fortuito e força maior Não estabelece o requisito de previsibilidade Não reconhece muito menos o requisito de que Haja sido, além de previsível, Haja sido efetivamente previsto O que importa é que se trate de algo Que não era possível evitar ou impedir Isto é, um caráter inevitável ou irresistível O que se exige do agente É que ele tenha adotado critérios técnicos adequados Para além da melhor técnica É difícil exigir-lhe mais do que isto Portanto, o que nós propomos É uma interpretação sistemática Dessas clausas do contrato à luz do Código Civil Para dizer que, independentemente da natureza do evento Se ele implicar efeitos Cuja ocorrência não era possível evitar ou impedir Ele deve ser reconhecido como um evento de caso fortuito E força maior Essas são as clausas do contrato Já as mencionei, os senhores já as conhecem Não vou cansá-los com isso em respeito A escassez de tempo Requer-se, portanto, que se reconheça Esse único evento de excludente de responsabilidade Que as áreas técnicas entenderam Não haver afetado efetivamente O cronograma de implantação do empreendimento Relativo às condições geológicas adversas Há uma segunda questão Que, enfim, não é uma controvérsia com a gente Mas sabemos que não foi acolhida por essa diretoria Em algumas outras circunstâncias Em casos precedentes A própria procuradoria se manifesta neste caso Quando abre as duas possibilidades É de que o agente deixe de exercer o contrato Ou, de outro lado, exerce o contrato Apresente o lastro correspondente Que se preserve a sua receita integral E afasta todo o artigo terceiro Seu parecer 055 de 2011 da procuradoria Evidentemente, exercemos o contrato Como já lhes disse Apresentamos o lastro durante todo esse período A reivindicação é que se faça Tal como orientou a procuradoria no caso Sabemos que a divergência entre a diretoria E a posição conhecida da procuradoria É basicamente a de que a procuradoria conhece Nessas restrições a natureza de uma penalidade E a diretoria afirma que não Que isso trataria de um incentivo Evidentemente, nós estamos menos interessados Nessa questão conceitual Mas gostaríamos de dizer que penalidade ou incentivo Se se trata de um evento excludente de responsabilidade Por força maior A sua natureza é de um evento não gerenciável Portanto, quer se se trate de uma penalidade ou de incentivo A incapacidade do agente de lidar com ele Isto é, dos efeitos que não se conseguem impedir Ou afastar Esses efeitos necessários Justificariam afastar-se a restrição Quer seja a sua natureza de penalidade Ou ainda de um incentivo Uma vez que nada há a incentivar Num comportamento imposto por um fato necessário De força maior Senhor diretor-geral, para concluir Os pedidos são, portanto, de aditamento do contrato de concessão Para alterar o cronograma de implantação Reconhecendo 612 dias Representados pelas cinco excludentes de responsabilidade Com a inaplicabilidade de penalidade Execução de garantias E as restrições a direito Especialmente aquela do artigo 3º Da resolução normativa 165 Na forma do que defendeu a própria Procuradoria Muito obrigado Muito obrigado, Procuradoria A Procuradoria analisou o caso Por meio do aparecimento 5.5.2011 Conforme relatado E deixando a avaliação Do marco temporal A critério das áreas técnicas Avaliarem o momento da afetação Do fato Do príncipe Ou da causa excludente Ou de força maior A Procuradoria Analisando restritamente As questões jurídicas Opinou A conclusão Que ora reitero Quanto a possibilidade De aditamento Do contrato de concessão Para alterar O cronograma físico De implantação Da usina Pela possibilidade De suspensão Do CCAR Aplicando a cláusula 3.1 Ou no caso Como o da tribuna Foi alegado Em que se honrou O CCAR Pelo afastamento De todos os incisos Do artigo 3º Da resolução 165 De 2005 A primeira cláusula Excludente De responsabilidade Invocada pelo consórcio Refere-se As decisões Judiciais Proferidas Em ação civil pública E cautelar E nominada As quais teriam Determinado Respectivamente A não emissão De licença De instalação Para o HMAU Até que o poder Concedente Elaborasse A avaliação Ambiental Integrada Da bacia hidrográfica Do rio Tibagi O que teria impedido O início das obras Por 263 dias E a suspensão De quaisquer atos Por parte do consórcio Praticados com base Na licença De instalação 6496 O que somente Foi solucionado 22 dias depois A propósito Dos efeitos Da decisão Proferida Na ação civil pública A farta A documentação Juntada aos autos Pela procuradoria Que demonstra Que de fato A adição em tela Teve vigência Pelo período Indicado pelo consórcio No entanto Tanto a SCG Quanto a SFG Não entendem Ser devido O reconhecimento De todo o prazo De 263 dias Como excluente De responsabilidade Do agente Visto que De acordo Com a SFG Apenas 51 Dos 263 dias Teriam superado O marco De início Das obras Da usina Previsto para 1º de junho De 2008 E a SCG Apenas 83 dias Teriam superado A data de aprovação Do projeto básico Da usina A partir do qual O empreendedor Pode dar início Às obras De acordo Com o posicionamento Firmado pela SFG Em outros casos Contudo Verifica-se que O empreendedor Mesmo sem projeto básico Aprovado Pode dar início Às obras da usina Desde que tais obras Estejam em conformidade Com os estudos De viabilidade Do aproveitamento Constata-se ainda Que Tendo em vista Que as datas previstas Nos marcos intermediários Dos cronogramas De implantação São datas limite Ou seja Podem A critério do agente Ser antecipadas Sem a anuência Da ANEL É razoável Pressupor que Mesmo antes Da aprovação Do projeto básico Ou da data limite Prevista para o início Das obras As decisões judiciais Impediram O efetivo início Das obras E ainda que não Tivesse a intenção De antecipar O início das obras Intenção essa Que de fato Não foi formalizado Pelo consórcio À época O agente Inequivocamente Foi prejudicado No cumprimento Das etapas Preliminares Ao início das obras Tais como A obtenção De licença De instalação Portanto Por ser possível Identificar prejuízo O agente No impedimento Da obtenção De licença De instalação Ainda que tal Impedimento Tenha surgido Antes mesmo Da aprovação Do projeto básico Bem como Em função De todo o período De vigência Da decisão Judicial Estar compreendido Em data Posterior A emissão Da outorga Da UHM A UAH Em favor Do consórcio Afigura-se devido O reconhecimento Do prazo De 263 dias Como excludente De responsabilidade No tocante A decisão Proferida Na cautelar Está suficiente Comprovada Nos autos Sua vigência Entre janeiro E 3 de março De 2009 Ou seja Por 41 dias Contudo Conforme indicado Pelo agente O atraso Da decisão Em tela Foi de apenas 22 dias Número esse Que deve ser reconhecido Como excludente De responsabilidade Do consórcio A propósito Da legada Perda Da janela Hidrológica Atribuída Aos atrasos Impostos Pelas decisões Judiciais Citadas A SFG E a ECG Concordaram No reconhecimento Dos 64 dias Fleiteados Pelo consórcio Como excludente De responsabilidade Afim de caracterizar A perda Da janela Hidrológica Em comento A SFG Apresentou Em complemento A nota técnica 35 de 2011 Análise Baseada Em mapas Fluviométricos Divulgados Pelo Instituto Das Águas Do Paraná Os quais demonstram Que o período Recomendável Para obras civis Inicia-se em junho E fim de setembro De cada ano Época em que a região Possui precipitação Da ordem De 200 a 300 milímetros Muito inferior Aos índices Registrados Em outras épocas Do ano Segundo consórcio Em função Dos atrasos Decorrentes Das decisões Judiciais Proferidas Na ação civil Pública Em vez de realizar As obras civis Da usina A partir de 1º De junho De 2008 Período de seca Na região A construção Das barragens Em secadeiras Somente pôde ocorrer A partir de setembro De 2009 Mês em que As precipitações Variam de 350 a 400 milímetros Segundo dados Fornecidos pela SFG Ocorre que Conforme consta Da própria manifestação Do consórcio Datada de 30 de dezembro De 2010 As decisões Judiciais Em referência Não impediram O início das obras Até setembro De 2009 Mas apenas Até 21 de julho De 2008 A corroborar Essa assertiva Verificas dos relatórios De acompanhamento De obras enviadas A SFG Pelo consórcio Que Até setembro De 2009 Foram realizadas Diversas obras civis Das quais se destacam Em abril de 2009 Construção e montagem Do canteiro industrial Execução Dos acessos definitivos Escavações Início do concreto Da encercadeira Do canal de fuga E da concretagem De primeiro estágio Da casa de força Na área de montagem Em julho De 2009 Continuação Da concretagem E das escavações Com conclusão Da escavação subterrânea Da galeria de drenagem Na casa de força Início da concretagem De regularização Na barragem Margem direita Início da concretagem De segundo estágio Da tomada de desvio Do rio Em agosto De 2009 Continuidade Das escavações Com conclusão Da escavação subterrânea Da galeria de drenagem Na casa de força Da escavação subterrânea Dos túneis forçados Execução do concreto De regularização Na barragem Margem direita Início do concreto Compactado com o rolo Na barragem Margem direita Conclusão De todos os serviços Para o desvio Do rio Pelos túneis Conclusão Do concreto De segundo estágio Da tomada de desvio Do rio E conclusão Da encercadeira Do canal de fuga Constato-se, portanto Que entre julho de 2009 Período de seca Na região E setembro de 2009 Houve pleno andamento Das obras civis De implantação Da UHMAOA Inclusive com o início Em junho de 2009 E a conclusão Em agosto de 2009 Da encercadeira Do canal de fuga Assim Observa-se que As obras que o consórcio Aponta que teriam sido Obstadas pelas Chuvas próprias Do mês de setembro de 2009 Quais sejam As encercadeiras Do canal de fuga Foram concluídas Ainda no período de seca Nesse contexto Não há elementos Para acatar O prazo de 64 dias Como excludente De responsabilidade Do consórcio A respeito Das supostas Condições geológicas Desfavoráveis Descobertas Somente Após o início Das obras Cumpre acolher Os argumentos Veiculados Pela SFG E pela SCG No sentido De reputar Tal circunstância Como risco Do empreendedor Isso porque O próprio CCAR Firmado pelo consórcio Em sua cláusula Oitava Subcláusula Terceira Disciplina A única hipótese Em que aspectos Geológicos Podem ser invocados Para alteração De cronograma Qual seja A descoberta De materiais Objetos estranhos A obra De interesse Geológico Arqueológico Que não ocorreu No caso Intela Por fim Alega o consórcio Atraso de 184 Dias na emissão Pelo IBAMA Das licenças De monitoramento E resgate De fauna As quais Teriam sido Expedidas Com 17 E 167 Dias de atraso Respectivamente A propósito Do tema Constata-se Que de acordo Com a instrução Normativa 146-2006 O IBAMA Dispõe de 60 Dias para a expedição Das licenças Em comenta Consoante Demonstrado Pelo consórcio A licença De monitoramento Da fauna Foi pleiteada Em 3 de março De 2009 Mas em função Da solicitação De informações Complementares Pelo IBAMA A documentação Completa Só foi entregue Em 29 de junho De 2009 77 dias Antes da emissão Da licença Motivo pelo qual Está caracterizado O atraso De 17 dias E a licença De resgate Da fauna Foi pleiteada Em 30 de abril De 2010 E emitida Somente Em 13 de dezembro De 2010 Com 167 Dias de atraso Nesses termos Constata-se Que o atraso Na emissão Das licenças De referência Decorreu única E exclusivamente Da mora De mais de 6 meses Por parte Do IBAMA Portanto De ato Do poder público O qual não corre Por conta e risco Do empreendedor Pois não pode ser Antevisto O gírio Pelo agente Especialmente Quando o atraso É expressivo E de acordo Com o edital Do leilão 4 De 2006 O agente faz jus Ao prazo De 5 anos Para a implantação Da usina De maneira Que ao se retirar Do agente Período superior De 6 meses Não estaria sendo Observado o direito Do empreendedor De realizar as obras No prazo estipulado Assim Compete acolher O pedido do consórcio E a recomendação Da SCG E da SFG Para reconhecer Mais 184 dias Como excluente De responsabilidade Do agente No atraso Somados os dias De atraso Reconhecidos Ainda não pela anel Reconhecidos No presente voto Como atribuíveis A caso fortuito Força maior Ao ato do poder público Alcança-se O total De 469 dias 143 a menos Do que os 612 dias Fleteados pelo agente De acordo Com a proposta De novo cronograma Mais atual Formulada pelo consórcio Os marcos De implantação Da UHMAO Passariam a contemplar As datas Abaixo indicadas E a esperifica Entrada em operação Comercial Da primeira unidade Geradora Em 20 de julho Do ano corrente Segunda unidade Geradora Em 5 de setembro E a terceira Em 20 de outubro Todas as datas Referentes a 2012 O atraso Na entrada Em operação Comercial Das três unidades Geradoras Da maior Portanto Em relação ao cronograma Proposto Seria de 566 dias Em relação A primeira unidade Geradora 523 em relação A segunda E 477 Em relação A terceira Nesse contexto O período de atraso Reconhecido pela ANEL De 469 dias Não afasta integralmente A responsabilidade Do consórcio Pelos atrasos Identificados De maneira que ainda Responde pelos atrasos De 8, 54 e 97 dias Na entrada em operação Comercial da primeira Da segunda E da terceira Unidade Geradoras Respectivamente Uma vez constatado O empenho Do agente Em concluir A usina O prazo Inderrestante Para a conclusão Do empreendimento Identifica-se A conveniência E a motivação Para a alteração Do cronograma O qual subsidiará As ações De fiscalização Da SFG No entanto A alteração Do cronograma Não afasta A possibilidade De aplicação De penalidade Pelos atrasos De 8, 54 e 97 dias Na entrada Em operação Comercial Da primeira A terceira Unidade Geradoras A propósito Dos pedidos Veiculados Pelo consórcio No sentido De deslocar A data De início De suprimento E o prazo De vigência Do CCR Registra-se Que conforme Decidirem Reiterados Os precedentes Da diretoria Mesmo Diante De excludente De responsabilidade Não há Que se falar Em prorrogação Da vigência Do CCR Medida Que impactaria A distribuidora Compradora De energia A qual não Deu causa Ao atraso No início De suprimento E também De acordo Com o precedente Da diretoria O deslocamento Do início De suprimento Pode ser promovido Pelo período De atraso Reconhecido Pela agência Como não Atribuível A agente Dado o reconhecimento De excludente De responsabilidade Do consórcio Por 469 Dias de atraso A execução Do CCR Pode ser suspensa Até 14 de abril De 2012 Ainda que não Haja suspensão Do CCR Até a data De efetiva Entrada Na operação Comercial Da usina Diante Da constatada Diligência Do consórcio Na recomposição De laço Até a presente Data Bem como A diligência Na superação Dos obstáculos Que se apresentaram Para a implantação Da usina Cabe De acordo Com o entendimento Firmado Pela diretoria Permitir ao agente Que ao promover A recomposição De lastro Receba Da distribuidora O repasso Do menor Entre o contrato Firmado Menor valor Entre o contrato Firmado Para a recomposição De lastro E a receita Fixa Prevista No CCR Por fim Cumpre Analisar O pedido De afastamento Da cláusula 5.5.2 Do CCR Por quantidade Firmados Pelo consórcio No leilão 4 de 2006 Afim de permitir Que o consórcio Efetua a aquisição De energia A recomposição De lastro Referente ao período De atraso Independentemente Da energia Se proveniente De empreendimento Cujo autógrafo Seja igual Ou posterior Ao HMOA Afim de justificar Tal pedido O consórcio Afirma Que conforme Demonstrado No relatório De consulta O mercado Para aquisição De lastro Para o HMOA Acostado Aos autos Verificou Que o universo De empreendimentos Que poderiam Contribuir Para recompor A referida Do lastro Mostrou-se Bastante Restrito O que acabou Por sujeitar O agente A onerosidade Excessiva No cumprimento Das regras Contratuais A esse respeito Destaca-se Que a partir De 2007 A regra Constante Da citada Cláusula 5.5.2 Deixou De constar Dos CCRs Ademais Do precedente Consubstanciado No despacho 4248 De 2009 No qual Santa Cruz Power Corporation Usinas Hidrelétricas SA E a piedade Usina Geradora De energia SA Pleitearam O afastamento Da cláusula 5.5.2 Por razões Idênticas Aquelas Listadas Pelo consórcio A diretoria A vista Do CCR Celebrados No leão 2 De 2006 Reconheceu Que existe Dificuldade Na implementação Da cláusula 5.5.2 Quando a recomposição De lastro Se dá Via comercializadora Uma vez Que os contratos Livremente negociados Podem conter cláusulas De confidencialidade E assim Não seria evidente A apresentação Perante a CCE Da cadeia de contratos Que comprova Atendimento A referida Subcláusula E ainda que seja possível Encontrar energia Que atenda O disposto Na cláusula A negociação Pode ocorrer Em situações Desfavoráveis Para o comprador O que não se coaduna Com o objetivo Da resolução 165.2005 Da própria cláusula 5.5.2 Que visava A assegurar A expansão Mesmo quando Da recomposição De lastro Nessa linha Por meio Do despacho 4248 De 2009 Foi afastada Em favor Da Santa Cruz E da Piedade A subcláusula 5.5.2 Dos CCRs Por quantidade Celebradas Em decorrência Do segundo Leilão De energia Nova E o tratamento Conferido Daquelas Empresas Foi estendido Aos demais Vendedores Que celebraram Os CCRs Por quantidade No âmbito Do certame Ou seja Deixou-se De exigir Para todos Os participantes Do leilão 2.2006 Que a aquisição Da energia Necessária Recomposição Do lastro Fosse proveniente De empreendimento Cuja outorga Seja igual Ou superior A da usina Em atraso Portanto Afim de guardar Coerência Com o que Decidido Pela diretoria No precedente Relativo Ao leilão 2.2006 Cabe afastar No caso Concreto A exigência Contida Na cláusula 5.5.2 Dos CCRs Firmados Pelo consórcio Por ocasião Processo 48.500 000893 De 2009 Voto Por suspender Até 14 de abril De 2012 A execução Dos CCRs Associados A participação Da MAUA No leilão A-1 de 2006 Determinar Que entre 14 de abril De 2012 A efetiva Entrada Em operação Comercial Da UHE MAUA O consórcio Promova Recomposição De lastro Sem a incidência Dos limites De repasse Previstos No artigo 3º Inciso 3 e 4º Da resolução Normativa 165 De 2005 Bem como Sem a incidência Da cláusula 5.5.2 CCRs Aqui Senhores Eu vou fazer Um ajuste Para que os limites Da UMA 5 Sejam aplicados Inclusive Para o período Pretérito Que é como A gente tem praticado Nos diversos precedentes Sobre o tema Alterar O cronograma físico De implantação Da UHE MAUA A fim de que Passe a contemplar As datas apontadas No item 36 deste voto Em especial As datas De 20 de julho 5 de abril E 20 de outubro Respectivamente Para a entrada Em operação comercial Das 3 unidades Geradoras da usina Determinar Que o agente Renova a garantia De fiel cumprimento Referente ao empreendimento Em questão Para que permaneça Válida por até 3 meses Após o início Da operação comercial Da última unidade Geradora da usina Conforme previsto Na cláusula 8 Subcláusula 9 Do contrato de concessão E faltou aqui A previsão De que fica afastada Ah não Já está afastada A cláusula 5.5.2 É o voto Ok Em discussão Entendi O item 2 Do dispositivo Na verdade É afastar O artigo Terceiro Incisos 3 e 4 Não a totalidade Como sugere A procuradoria E o 5.5.2 É durante Toda a vigência Quer dizer Retroativo A janeiro De 2011 É isso? Seriam os dois Retroativos A janeiro De 2011 Mas eu vou precisar Que em vez De afastar Os incisos Terceiro e quarto Eu vou manter isso Mas definindo Que o valor A ser repassado É o menor Entre o contrato De reposição E a receita fixa Do CCAR Mas com efeito Lá desde janeiro Com efeito Desde janeiro Exato Que é como tem sido Nos precedentes Mas precisando aqui Então portanto Reforça Que o repasse É o menor Entre o contrato De substituição De lastro E o CCAR Ou seja Afasta Só parte Do artigo Terceiro E aí a gente afasta O PLD Mais 10% E aquela escada De redução Do valor Do preço Do CCAR Eu vou rebater O que já está Na fundamentação Do voto Aqui para o Inciso II Só uma questão De ordem O 5.5.2 Ele é afastado Não apenas Durante o período Reconhecido como Excludente Correto? Talvez fosse Oportuno Destacar Não sei Se é o seu entendimento Do voto Não é Mas por isso Que eu estou dizendo Que determinar Que entre 14 de abril E a efetiva Entrar Na operação Comercial Da usina Ou seja Ela pode entrar Depois da data Que é reconhecida Como excludente Que ainda assim A gente vai afastar Então já está Retratado isso aqui O que eu vou fazer É deixar claro Que isso vale Inclusive para trás Que isso não ficou claro Mas já está Sendo afastada Independentemente Da excludente E para frente A cláusula Se houver algum problema Na operação Da usina Durante a vigência Dos 30 anos De contrato A cláusula 5.5.2 Fica afastada? Se ela deixar Sim, fica afastada Posso simplesmente Tá bom, entendi Afastar em definitiva A aplicação da cláusula 5.5.2 Senhor diretor-geral Posso fazer um esclarecimento De fato? Rigorosamente De fato Rigorosamente De fato Doutor Julião Eu só queria entender Na sua deliberação O senhor está suspendendo A execução dos CCRs Associados à participação Veja o que se passou A própria procuradoria Se manifestou Dando a alternativa Para o agente E o próprio agente Ao longo do processo Como a suspensão Não aconteceu Os CCRs foram executados E ele apresentou O lastro Efetivamente E ele apresentou Um outro pedido Em dezembro de 2010 Nesse mesmo sentido Para que vejam Como houve o pedido De adiamento Do início de suprimento Mas isso não é mais viável Adiar o início de suprimento Uma vez que o suprimento Já se iniciou O que a gente foi Foi suspender Dessa decisão Até 14 de abril A execução dele Mas se o senhor Formular um pedido No sentido Que o consórcio Defina Se quer suspender Nesse período Ou continuar a execução A gente retrata isso No dispositivo Não tem problema Precisamente O que me chamou a atenção Dr. Geraldo Agradeço a paciência conosco É que na verdade Como aparece o suspender E ele não tem o marco inicial Da suspensão Então a suspensão É desde a origem Essa foi a nossa dúvida Até porque já se praticou É claro Esse é o meu ponto Já aconteceu na verdade Então eu vou deixar Fixar um prazo De 10 dias Para que o consórcio Se manifeste Sem problema Bom Tem algumas questões Primeiro só Não altera nada Aqui Até para Para a opção Que você colocou Eu não entendi O que o SFG Colocou lá No item 14 51 Seria superado Pelo marco Diz das obras Previsto no mês de junho 2008 Eu não entendi O que é O que você colocou É o seguinte Doutor Nelson O cronograma Tem o prazo limite O prazo máximo Para que a obra Se inicie Aí identificou-se O momento em que As liminares caíram As decisões judiciais caíram E considerou-se Como termo inicial Para calcular O que seria Excludente de responsabilidade Aquele prazo limite Para o início das obras E aí considerou-se Esse termo E o momento em que As liminares foram revertidas E aí entendeu-se Que houve excludente Somente nesse período Mas o entendimento Que tenho É de que aquele termo Previsto no cronograma É o prazo limite Para o início O agente tem a prerrogativa De começar antes E se ele não pode Começar antes Porque decisões judiciais Impediram Não faz sentido Excluir esse período Que ele teria Para antecipar Que ele teria espaço Para antecipar O início das obras É essa a divergência Que tem Outro aspecto A questão da janela hidrológica Acabou Não se não considerou mesmo Mas realmente Eu acho que até confuso Cada vez entendo mais Está certo que o sul do Brasil Não tem muito Claro Essa identificação De período de chuva E período seco Mas historicamente A gente considera Que exatamente Ele é invertido Com relação Ao sudeste Centro-oeste Nordeste brasileiro E tem Exatamente o período De chuva Era um período seco Do outro aqui Ele estava considerando Que fez O contrário Teoricamente Ele começou a obra E fez Num período que seria Inclusive Um período de chuva No sul Mas que hidrologicamente Não era O normal no sul Mas que foi Então eu achei Essa análise Toda confusa Aqui Do pessoal do SFG Mas Na verdade Como não está considerando Não reflete Por isso que a gente vê Que não tem Você vê que não tem Muita lógica Não O período que ele mais Executou a obra Que você colocou bem No voto aí Foi exatamente o período Que ele achava Que não deveria Considerar O que ficou Demonstrado O que a gente Identificou nos relatórios De fiscalização É que No momento em que Ele iniciou a obra Estava no período De seca Então o argumento Não Para a região do sul Não é Pois é Mas de acordo Com aqueles Até em função Dessa dúvida Que nós tivemos Eu fui Aprofundei nisso Mas de acordo Com o mapa Proviométrico Aquele seria O período de seca Foi exatamente O momento em que Foi nesse período Que eles conseguiram Iniciar as obras Bom Agora O que eu não concordo É a questão Do atraso No licenciamento Do IBAMA E ser Não ser imputado No empreendedor Quer dizer O modelo Que a gente tem No país Fazendo a licitação E isso fica Realmente por conta Em risco Do empreendedor E todo o processo De licenciamento Ambiental No país E tem as exigências E tem as exigências Que muda De acordo A característica Do empreendimento Na hora Que se chega Na hora De fazer O licenciamento Ele identifica Lá No próprio Estudo Que tinha Que fazer Uma coleta Especial De fauna Criar Uma condição Especial E ser colocado E pede Como teve aqui O pedido De complementação Do agente O agente Fez isso A partir daí Ele definiu Mais uns outros Critérios E isso É um normal E é risco Do empreendedor Quando ele faz A proposta dele Ele leva em conta Isso Analisa as condições Do empreendimento Específico Onde quer estar Localizado Os riscos Que ele pode ter Da questão De atraso Devido ao licenciamento Ambiental Se é uma área Mais delicada Ou não Tanto do ponto de vista Da questão De fauna Flora Como do ponto de vista De questões Por exemplo De De fã De tudo Ocorrências Tem presença indígena De tudo Todos esses aspectos São levados em consideração Quando você faz A proposta Do empreendimento Em todos esses casos São considerados Que isso É risco Do empreendedor Por isso Que eu Não concordo Com a gente Assumir isso Como responsabilidade Livrar essa responsabilidade Do empreendedor E tirar esse período De atraso Do licenciamento Ambiental Concordo Que todo o esforço Que foi feito dele Suspender a aplicação Daquelas clausas E tudo Eu só não acho Que isso é Excludente De responsabilidade Ou seja Concordo Com a questão Judicial Também colocada Ou seja A divulgação Da general Ideológica Também não concordava Mas não acho Que isso seja Quer dizer A minha posição Sempre tem sido essa E vou continuar Defendendo Eternamente Que eu acho Que isso Deveria ser Isso é risco Do empreendedor Do empreendimento Eu também Tenho Uma Eu diria assim Um alinhamento Em quase todos os aspectos Abordados pelo Doutor Julião No que diz respeito A questão Do excludente Responsabilidade Na parte Da decisão Judicial Claro que eu não Adentrei no detalhe Dessa questão Da contagem Mas o doutor Julião Sustentou ali Fez uma análise Profunda E quantificou Isso No meu modo De maneira Adequada Com relação A janela Hidrológica Também Pelas mesmas razões Entendo que não Devemos Reconhecer Como excludente Essa responsabilidade Menos ainda As condições Geológicas Eu também Acho que não E com relação A licença Licenciamento ambiental Quer dizer Naquilo que Estava coberto Pela decisão Judicial Já falamos Agora O que não está Coberto Eu tenho Um entendimento Parecido com Doutor Nelson Acho que realmente Na medida Em que Isso foi Alocado Como uma Responsabilidade Do agente É claro Que isso Não pode Vamos dizer Assim Atribuir Não pode Superar Uma eventual Demora exagerada Dos órgãos Ambientais Que isso tem Que ser De alguma forma Tratado Eu acho Que o Poder público De um modo geral Está tratando Os próprios Agentes Mas isso Cabe ao agente Mitigar Essa questão Então Eu também Entendo Que aqui Eu não Reconheceria Entendo Que não Cabe Reconhecer Como excludente Responsabilidade Portanto Nessa linha Na Fez do Doutor Julião Eu Concordaria Com a Excludente Pela Minhas contas Aqui No total De 285 Dias Que são Aqueles dois Lá Da questão Judicial E da Ação Cautelar E não 184 Dias Para chegar Ao 469 Nessa Linha De raciocínio Eu quero Checar Se compreender Corretamente Vamos dizer Que o Reconhecimento Ficasse 285 Dias Como ele Já Executou O contrato Até a presente Data O efeito Prático Que teria Se a decisão For por Esse caminho É que Apenas Iria Afastar Os dispositivos Mencionados Para o Doutor Julião No item 2 Da sua Decisão Que é Não aplicar Os incisos 2 e 4 Do artigo 3º Da resolução 165 E o Item 5.52 Do CCAR Afastar Vamos dizer Assim Definitivo E esses Outros Dois É não Aplicar O limite De repasso E PLD Mais 10 E nem a Escada Nesse Período Que já Honrou o Contrato Porque Os 285 Dias Ficava Limitado Quer dizer Ele cabe Dentro do Prazo Que já Foi Executado O Contrato Que eu Entendi Que se Avançar Para os 469 Dias Como Colocou O Doutor Julião Aí tem Um prazo Agora que ele Poderia Suspender O Contrato E aí o Efeito Prático Desse Reconhecimento Seria Por esse Período A partir De agora Até O prazo Final Desses 469 Dias Que o Doutor Julião Colocou 14 de Abril 2012 Então Esse Também É o Meu Entendimento É Exatamente Isso Se houver Desculpe Se houver Se não houver O reconhecimento Do período Relativo Ao atraso Do Ibama Aí o Item 1 Caso eu fique Vencido nesse Particular Ele teria Que ser Revertido Porque aí Esse período Já teria Isso cairia No ano passado Então teria que Afastar O item 1 A única diferença De ordem prática Seria essa Acho que Eu entendi Do voto Acho que As decisões Judiciais Impediram Que a licença Ambiental Fosse Obtida Em tempo Hábil Então uma coisa Estaria relacionada Com a outra Então no sentido Prato Eu acho que Não sei como A gente consideraria Uma coisa E não a outra E do ponto de vista Conceitual Acho que Em princípio Parece que Se protege mais O consumidor Ao considerar Todo o risco De obtenção Da licença Como risco Do empreendedor Eu acho que Parte do risco É dele Mas é aquele risco Para o qual Ele tem controle Também pelo que Entendi do voto Boa parte Desse atraso Na obtenção De licença Ele não teria controle E se a NEL decide De uma vez por todas De que a licença Ambiental É sempre risco Do empreendedor Os leilões Vão alocar Esse preço Vai ser alocado Para o consumidor Independente De a licença Atrasar Ou não Então eu acho Que do ponto de vista Da aversão A risco Se protege mais O consumidor Se a gente Disser Que o risco Da obtenção De licença Ambiental Claro Aquele risco Controlado Pelo empreendedor É dele O resto Não Porque aí A gente está Passando Para o consumidor Um custo Muito maior Concordo Até com o seu Argumento Que de fato Está repassando Para o consumidor Agora como Sempre foi feito Assim Sempre foi risco Do empreendedor Ele sempre Colocou isso No seu preço Quando ele bidona No leilão E o consumidor Já está pagando Por isso Na hora que eu tiro Isso aqui Eu estou passando Duas vezes Para o consumidor Esse é que é o meu Argumento Eu só tenho uma observação Quanto ao que você E o doutor Meu apresentaram Nós Em alguns precedentes Nós já Diante das particularidades De um caso concreto Nós entendemos Por reconhecer A excluente responsabilidade Em particular Teve um caso De uma transmissora Que a gente chegou A redefinir O valor de RAP Então aqui Eu concordo Com a leitura De que não E aí Em linha Com o que o doutor Edvaldo menciona A gente não tem como De antemão Na partida Definimos se o risco Em toda e qualquer hipótese É ou não Do empreendedor Acho que a gente tem que avaliar As circunstâncias Do caso concreto E no caso concreto É o que mencionou O doutor Romeu O doutor Romeu mencionou Se o agente Mostra que foi dirigente Talvez isso não se verifique Essa responsabilidade dele Pelo atraso No licenciamento ambiental E aqui O que se percebe Ao longo de todo o processo Tanto para vencer O processo judicial Que também dizia Respeito ao licenciamento ambiental Quanto no IBAMA O agente foi dirigente E o atraso Que se verificou Tanto no processo judicial Quanto no IBAMA Não é atribuível a ele Então o que eu chamaria A atenção Estou somente para isso Diante das circunstâncias Do caso concreto A gente está muito mais próximo De um caso Como aquele da transmissora Em que o problema ambiental Foi crônico Naquele caso E aqui também o foi Do que De um caso Em que a gente possa Com um argumento A priori De que o risco É sempre dele A gente possa resolver Então eu chamaria A atenção Somente para as circunstâncias Do caso concreto Mas como mencionado A diferença de ordem prática Ela está Vai dizer respeito A março e abril Eu até concordo Que acho que tem situações Excepcionais Realmente como você está colocando A gente tem que olhar Como nós olhamos Esse caso da transmissora Mas que é uma situação Inclusive não O problema do licenciamento ambiental Foi claramente colocado Publicamente Por uma decisão Do governador Que falou o seguinte Não licenciem Quando não resolvemos O problema de ICMS Lá no No estado Então foi Foi uma questão Pública Colocada Que aliás Eu Pessoalmente tive Reunião com o governador E discutido isso Publicamente Onde ele colocou Ele não deixa aprovar Enquanto não resolver isso Tiveram que fazer um prédio de lei Para resolver essa questão Então foi uma barreira Colocada por uma Personalidade Que é um governador De um estado Que impediu O licenciamento ambiental Que era feito Por um órgão estadual Que não é o caso aqui Ou seja Quando você pensa Até no tempo Que nós reconhecemos Da questão Da ação judicial É tempo inclusive Que ele teve Para acelerar também Que nós já reconhecemos Os estudos Que foram solicitados Estudos para atender A questão ambiental Com uma série de questões Que podia ter adiantado O seu processo de licenciamento Por isso que eu não acho Que nesse caso Tem essa excepcionalidade Daquele caso Entendeu? Só por isso que é O que eu proponho É que eu antevejo Um empate Contra esse ponto O que eu proponho É Eu não tiro o caso de pauta não A gente deixa Essa deliberação em suspensa E quando o doutor André O doutor André O doutor André Eu faço a leitura Tão somente desse ponto E se o doutor André Tiver condições de votar Faz o voto Na período da tarde Para evitar que a gente Precise tirar o caso de pauta O doutor André Tem que fazer um voto Se ele estiver confortável Ele desempata Esse ponto Que eu acho que é O único controverso Chama a votação Ele deve ter Ele pede visto Chama a votação A tarde Provavelmente só isso Chama a votação A tarde É tarde Ok Então a gente suspende A votação disso aqui E chama só para votar Na período da tarde O item de número 11 O qual ficou suspenso No período matutino E retorna agora Neste momento Ao julgamento E na sequência O item 19 Bom Esse item O Tandé tinha saído A gente votou Acabou que chegamos Em um impasse Aqui do Tandé Você já atualizou Com relação A questão Dos excludentes De responsabilidade Com relação A obra da usina De Mauá Então não sei Se você já teve O conforto suficiente Para oferecer o voto Então a gente Passa aí Para as suas observações Na verdade Nós ainda não votamos Ah não Aliás Desculpa Ninguém votou A discussão Está corrigida Aqui Então na verdade Eu submeto A votação Bom Como eu Esse Doutor Andrés Já tem condições De votar Senão a gente Faz explorar Na fase de discussão Julião Acho que eu tenho condições De votar sim Já foi me passado O que foi discutido Eu tenho bem claro Qual que é o mérito Da questão E eu vou votar No sentido também De pedir vista Desse processo E já me comprometendo Aqui Para Obedecendo O prazo regimental De no máximo Não sei se consigo Trabalhar para a próxima Mas na pauta subsequente No máximo Daqui a duas reuniões Eu retomo esse assunto Acho que daqui a duas Não é que na semana que vem O doutor Romeu E o doutor de volta Estarão aqui Mas daqui a duas Estarão Então fica sinalizado Daqui a duas semanas E só deixando bem claro O que eu vou apreciar No pedido de vista É só o que Considero adequado Para ser tratado Como excludente De responsabilidade Minha vista Se deterar Unicamente a esse ponto Que foi o objeto Aqui de discussão No resto Adianto que acompanhe O relator